E aí galera, nós somos o Pata de Mammute, Henrique Maia contra baixo, Alex Lobo, batera, Mauro Mammute! E aí galera, eu sou Mauro Mammute, Alex Lobo, Henrique Maia, somos Pata de Mammute! É nóis! Tamo junto! 1, 3, 4! Essa é uma história que rolou, Aleluia, Aleluia! Conheci a filha de um pastor, Aleluia, Aleluia! O que aconteceu, meu camarada? E de novo, bispo! A filha do pastor, ela é uma chava, Aleluia! Aleluia, Aleluia! Passava sempre aqui no meu caminho, Aleluia, Aleluia! E o furo, o vestido até o chão, Aleluia, Aleluia! Um dia, encontrei com ela na praia, desde o furo, bispo! Caraconda, eu vi que mulherão, Aleluia, Aleluia! Uá, filha gostosa do pastor! Uá, essa tia não é um amor! Uá, filha gostosa do pastor! O tempo foi passando, ela sumiu, Aleluia, Aleluia! Nunca mais eu vi aquela mina, Aleluia, Aleluia, Aleluia! Um dia, estava lendo o meu jornal, vou me repetir! Quando eu vi a foto e a notícia, Aleluia, Aleluia, Aleluia! Saiu na revista da Playboy, Aleluia, Aleluia! Aquilo que mulherão sem o seu vestido, Aleluia, Aleluia! Quando eu vi aquilo, eu falei, Aleluia! Com essa eu vou pra igreja, meu amigo, Aleluia, Aleluia! Uá, filha gostosa do pastor! Uá, essa tia não é um amor! Uá, filha gostosa do pastor! Uá, essa tia não é um amor! E maisf, Blaze, Aleluia, Aleluia! Aleluia! Conheça o pago até o dízimo. Aleluia! Aleluia! Conheça com a igreja, meu amigo. Aleluia! Aleluia! Pá, filha mostosa do pastor. Pá, essa tia é o meu amor. Vá, filha doce doce do pastor Vá, essa tinha meu amor